Ai, tá acabando, mas há tempo da gente ficar mais um pouquinho juntinho aqui. Nós, você, Renata Sedale, naturóloga de Campos do Jordão, falando sobre o estudo de problemas através da íris, sabe? A gente tá falando de problema de coração, de rin, de colesterol, etc e tal. Transtornos psicológicos também podem ser descobertos, Lucas Sanseverino? Pois é, pelo que tá falando aqui, sim, viu? A Renata tirou várias dúvidas aqui. Só fazer uma perguntinha. Você ficou mostrando seus oianos. Eu aproveito a intervalo para fazer uma consulta. Ela disse que minha íris é linda. Já tô me achando aqui, né? Já tô me achando. Mas vamos fazer aquela pergunta só sobre os olhos diferentes, de cor diferentes? Porque parece que o que a gente já percebeu aqui é que pode ter uma diferença na personalidade da pessoa. É verdade isso mesmo ou não? Olha, todas as pessoas têm a diferença entre a íris esquerda e a íris direita. Por quê? Porque nós temos um lado do cérebro que trabalha mais do que o outro e isso também se reflete na íris. Então, assim, nós vamos analisar as duas íris, né? Geralmente são analisadas as duas íris e aí a gente tem aquela que é predominante para saber qual lado do cérebro está trabalhando mais e conseguir depois desenvolver um plano terapêutico para equilibrar essas diferenças. Bom, e falar em íris, Lucas Sanseverino, eu queria saber se, gente, se através das íris a gente pode mostrar se gosto ou não de pizza. Ah, eu gosto de pizza, mas é quem mostra meu estômago, a barriga que ronca, né? Bora ficar por dentro das curiosidades do dia de hoje. Olha que interessante, só. Na Rússia, uma pizzaria aí de Moscou ganhou asas, ou melhor, um drone, né? Equipado com GPS e câmeras de vídeo, a pizza no drone pode voar cerca de 40 km por hora e carregar até 5 kg. Um programa de software faz com que o drone pare em frente à janela exata do pedido no prédio, se for prédio. Olha que incrível, só. Será que vai ser mais rápido para entregar? Aqui no Brasil não, porque vai sumir tudo quanto é drone. Vai mesmo. Os caras dão um jeitinho rapidinho de acabar com esses drones. Vamos responder, Acida. É possível você descobrir que a gente está falando de transtornos psicológicos. Se uma pessoa, eu estou brincando do marido, mas se uma pessoa, ela é infiel ou não? Olha, na iridologia comportamental, que estuda a personalidade, o comportamento, as tendências, sim, dá para detectar se a pessoa tem essa tendência, ou até mesmo a promiscuidade, a infidelidade, os impulsos sexuais, sim, é possível. Mas eu não posso afirmar, por exemplo, que o marido está traindo. Ou não. Não, são as tendências. Então, se existe essa tendência, aí vai ter que conversar, vai ter que analisar. Agora, rapidinho. Estou querendo saber a partir de que idade é possível, né, Luquinha, fazer o exame da íris? Tá. Recomenda-se a partir dos seis anos, porque até os seis anos de idade, a íris ainda está em formação, né? Então, aquela constituição genética, ela ainda está se colocando, né? As fibras estão chegando no local. Então, o ideal é a partir de seis anos até, enfim. Eu fiz o programa inteiro assim, ó, para ela olhar meus olhos. Renata, linda, a gente agradece demais a sua participação. Leva o nosso querido carinho para Campos do Jordão, que a gente tanto ama. A gente espera você de volta aqui, tá bom? Eu agradeço pelo convite. Obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada. Bora, bora, Luquinhas. Bora nós. Deixa eu mandar um abração especial para o seu Zé Hamilton, que gosta muito da gente. Um abraço aí para o senhor, obrigado pela companhia, todos vocês que conversaram. A gente vai passar o final de semana bem gostoso, segunda-feira a gente está de volta, né? Pois é, dia de dicas de saúde. A gente vai falar principalmente com as mulheres que sofrem de endometriose. Existem novos tratamentos? A gente vai saber juntinho na segunda-feira. Agora a gente vai fazer compra com o Vale Shopping, aquele nosso acordo, principalmente para o final de semana. A gente vai viver, esquece os outros e bora ser feliz. Fiquem com Deus. Até segunda, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.